Olá pessoas, aqui quem fala é Cristiano Barros, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da Plataforma Moretti, onde são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Hoje falaremos sobre transformadores elétricos monofásicos e trifásicos. Nossa história começa no século XIX com Michael Faraday e Joseph Haney, onde comprovaram experimentalmente e de forma independente o conceito de eletroímãs e as propriedades de indução eletromagnética. O experimento de Faraday introduziu um solenoide A no interior de um solenoide B e verificou-se o surgimento de uma corrente elétrica nesse solenoide B, conforme foi verificado posteriormente num galvanômetro. Vários projetos durante esse tempo foram utilizados como sistema de iluminação, porém sem viabilidade produtiva. Só no fim do século XIX, William Stanley Jr., trabalhando para Westinghouse, construiu o primeiro transformador produtivamente viável, aperfeiçoando os projetos que haviam sido feitos anteriormente. Por fim, antes mesmo de 1900, o transformador trifásico como a gente conhece hoje foi concebido por Mikhail Dolivodombrowski. Transformadores monofásicos Os primeiros sistemas transmitiam grandes potências em baixas tensões, tipicamente 127V, para energizar lâmpadas incandescentes. Porém, como consequência dessas altas correntes que fluiam pelas linhas, haviam grandes perdas resistivas, máxima distância econômica entre a geração e carga de apenas 800 metros e pouca eficiência na transmissão de energia. A grande mudança no uso de transformadores foi a transmissão em corrente alternada. Esses equipamentos possibilitam a transmissão de energia por grandes distâncias em altos níveis de tensão e com menores perdas de potência. Basicamente, o transformador é um dispositivo capaz de transformar um nível de tensão de corrente alternada em outro nível de tensão de corrente alternada, através da ação de um campo magnético. Essencialmente, esse dispositivo é constituído de duas ou mais bobinas que são enrolamentos. Eles ficam enrolados em um núcleo ferro magnético. Então, a partir daqui, a gente pode responder quais são as principais aplicações desses transformadores no nosso dia-a-dia. Primeiramente, ele adequa os níveis de tensão em sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Isolam eletricamente sistemas de controle eletrônicos do circuito de potência principal. Realizam o causamento de impedância de forma a maximizar a transferência de potência. E, por fim, fornecem isolação entre as linhas de distribuição e dispositivos de medição. O transformador pode ser entendido como uma máquina elétrica estacionária e não rotativa, baseada na lei de indução de Faraday. Essa lei nos diz que em qualquer condutor de eletricidade submetido ao campo magnético variável no tempo, tem em seus terminais a indução de uma tensão elétrica proporcional à taxa de variação desse campo no tempo. Transformadores trifásicos Para que a gente comece a falar de transformadores trifásicos, precisamos entender que os sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica giram em torno do sistema trifásico. É feito dessa forma porque o volume do material condutor na transmissão em sistema trifásico é menor para a mesma quantidade de energia transmitida quando comparado com sistemas monofásicos e outros polifásicos. A capacidade dos geradores aumenta em função do número de fases. A potência em sistemas monofásicos é pulsante com o dobro da frequência da rede, ao passo que a potência em sistemas trifásicos é constante, portanto, possibilita um funcionamento mais suave dos motores. Para o funcionamento dos transformadores elétricos, é necessário termos campos magnéticos girantes, o qual não é possível ser gerado em sistema monofásico. Transformadores monofásicos possuem em geral pequena capacidade de potência aparente, o que chamamos de capacidade de transformação, quando se necessita de maiores potências utilizando transformadores trifásicos. Os transformadores trifásicos podem ser construídos de duas formas. A primeira é pelo banco trifásico, composto por três transformadores monofásicos, onde a conexão desse banco facilita a manutenção e substituição de transformadores, entretanto gerando maior custo. E também pelo núcleo trifásico, composto por um único núcleo, mononuclear. Essa forma de ligação resulta em transformadores menores, mais baratos, devido à necessidade de menos material ferromagnético, porém, tem uma menor flexibilidade de manutenção. Vale ressaltar que as conexões do transformador trifásico podem ser conectadas em estrela ou delta, tendo várias possibilidades de ligação. Em transformadores trifásicos, a relação de transformação é definida pela relação entre a a tensão da linha do primário e a tensão da linha do secundário. Portanto, dependendo da ligação, a relação de transformação pode ser diferente da relação de espiras. Por fim, sabemos que um sistema trifásico é superior ao monofásico por sustentar mais fases, gerar mais energia e ter um custo menor. Com os transformadores a mesma coisa. Por isso, hoje a maior parte do uso de transformadores é trifásico, mesmo sendo usados monofásicos em vários casos específicos. Espero tê-los ajudado e nos encontramos numa próxima. Até breve.